A taurina é um incrível aminoácido que participa de diversos processos no organismo e possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e hipoglicemiante. Você já ouviu falar dela? Não? Então fica aqui comigo que hoje vamos te contar sobre esse aminoácido e seus diversos benefícios. A taurina é produzida naturalmente pelo fígado e é um dos aminoácidos que existe em maior quantidade no corpo humano. Ela é concentrada principalmente nos músculos, no cérebro e nos olhos. Ela ganhou destaque nas últimas décadas graças à grande quantidade de benefícios que ela traz tanto para o sistema nervoso central, quanto em relação à imunidade, visão e fertilidade. A sua importância é tanta que existe uma entidade focada em estudar a taurina, a International Taurine Society, que há mais de 20 anos promove encontros anuais para discutir as novidades relacionadas a este aminoácido. Com tantas propriedades, ela é um grande aliado na diminuição dos níveis de colesterol, assim como no controle da pressão alta, na prevenção do câncer, desintoxicação do fígado e no controle do diabetes. Além disso, a taurina tem um importante papel no coração por participar do processo de contração do órgão, assim como os demais músculos do corpo. Ela contribui com diminuição do colesterol e triglicerídeos, protegendo as células de gordura contra a ação de radicais livres e evitando a oxidação e aumento dos níveis de colesterol total, tanto do LDL no sangue, assim como ajudando na prevenção de doenças como a aterosclerose, o infarto ou o derrame. As pessoas com diabetes podem se beneficiar da taurina porque ela tem uma ação benéfica no pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina, promovendo o equilíbrio dos níveis deste hormônio no sangue e melhorando a absorção da glicose. A taurina também é um suplemento muito procurado por pessoas que praticam atividade física, pois auxilia na fadiga e no aumento do estado de alerta. Ela atua como um anti-inflamatório para os músculos e oferece um efeito protetor para o cérebro e para a retina, além de eliminar toxinas na digestão e formar sais bilhares no fígado, que decompõem a gordura. Alguns estudos já mostraram que o uso da taurina como suplemento pode ajudar a prolongar o tempo de exaustão em atividade de alta intensidade, assim como corrida, triatlo, ciclismo, além de ajudar a diminuir os marcadores de estresse oxidativo, favorecendo na recuperação em atletas e praticantes de atividade física. Quando consumida junto com cafeína, ela favorece no aumento de energia durante os treinos, contribuindo para um melhor desempenho físico, além de apresentar efeitos termogênicos, que estimulam a queima calórica. Pacientes com problemas no fígado podem apresentar baixos níveis de taurina por conta do mal funcionamento do órgão, impactando a produção do aminoácido e causando repetitivos episódios de câimbras. As pessoas com doenças renais também podem ter déficit da substância, pelo fato dela ser eliminada em maior quantidade pela urina. E por esses motivos, a suplementação com a taurina se torna importante para manter a regulação e o funcionamento adequado desses órgãos. Além de tudo isso, a taurina também ajuda no receptor GABA, que é um neurotransmissor que promove o relaxamento, contribuindo para uma melhor noite de sono. E como sempre falamos, é importante que você tome o suplemento junto com o acompanhamento de um médico. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre a taurina. Espero que você tenha gostado, deixe nos comentários suas dúvidas e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!